Porta-canetas feito com lata. É só aplicar a tinta spray, deixa secar por alguns minutinhos e eu vou utilizar os moldes da Eliane Tanelli e a tinta renda. É muito fácil para usar, seca rapidinho, gosto de fazer à noite porque aí no outro dia já está pronto para decorar. E aí aplica um pouquinho de cola de silicone no verso da tinta renda que já está seca e aplica no seu artesanato. Pode fazer diversos tipos de decoração, latas, caixas e muito mais. Olha como que ficou o resultado. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.